Entre os dias 6 e 8 de novembro aconteceu a 17ª edição da Jornada Científica realizada pela Unesc, com programações nos períodos vespertino e noturno. Neste ano, a Jornada Científica da Unesc inovou e lançou vários desafios, dentre eles o concurso de nutrição e gastronomia, onde os participantes precisaram aliar os alimentos regionais em produções e inovações gastronômicas. O concurso não só incentivou a produção de pratos que conquistassem o paladar dos jurados, mas, acima de tudo, que promovessem a gastronomia rondoniense através dos ingredientes regionais. O objetivo maior do Unesc Chef foi integrar não só os nossos alunos do curso de nutrição, mas também a parte docente e vicente de toda a Unesc. E assim a gente conseguiu alcançar esse objetivo com sucesso. Também no primeiro dia, foi ministrado uma oficina de gastronomia aos acadêmicos inscritos na Unesc Chef. Na oportunidade, os estudantes puderam aprender algumas técnicas com o chefe de cozinha, Pio Câmara. Então, aqui é interessante porque os alunos de nutrição, né? A gente está mesclando meio gastronomia com nutrição, isso é bem bacana. Eu estou fazendo até formas diferentes de coxão para poder adequar o processo deles, né? É mais saudável, né? Eu costumo fazer o prato que a gente está fazendo aqui hoje, é fritura. E hoje a gente está usando o forno para ser essa questão de mais saudável mesmo. Para mim, está sendo bem interessante, bem gratificante, na verdade. Um dos pratos a serem preparados pela equipe foi um com sabor especial de costelinha de tambaqui, aperfeiçoado pelo chefe. O prato aqui, por exemplo, o principal que a gente vai fazer hoje, que é uma costelinha de tambaqui na crosta de farinha do arini, ele é frito também, passa no melado de cana e bota na farinha, né? Hoje a gente vai fazer ele assado também no forno, de uma forma mais saudável. Durante o evento na Unesc, quatro duplas foram selecionadas para a grande final do primeiro concurso de nutrição e gastronomia, o Unesc Chef, organizado pela faculdade. Os finalistas garantiram a vaga na final, após terem suas receitas aprovadas e selecionadas no segundo dia do evento. Porém, uma notícia triste deixou uma equipe desfalcada. Um acidente de trânsito terminou tirando uma das competidoras do evento. Quando eu estava a caminho do concurso, na sexta-feira, eu sofri um acidente, aí eu fiquei impossibilitada de participar, e minha colega chamou nossa outra colega para dar continuidade no evento. Na hora eu fiquei muito assustada pelo incidente, mas já peguei o celular para ligar e comunicar a ela, que a gente ficava um pouquinho triste, né? Na hora eu fiquei bem, fiquei consciente, mas a gente ficou um pouquinho triste porque eu não pude participar da final, né? Que era o mais esperado, que a gente se planejou bastante tempo, a gente conversou, a gente não esperava, elaborou o prato desde o início e a final era a nossa expectativa maior, né? Diante desta situação, a parceira de Karine teve uma ideia que terminou dando certo. Eu fiquei muito avalada, eu cheirei muito, eu achei que eu não ia conseguir, e quando eu estava bem desesperada, bem desesperada mesmo, eu falei, meu Jesus, o que eu vou fazer sem a Karine? Daí, no alvoroço todo, eu tive a ideia, o pensamento de chamar a Patrícia para participar comigo, que ela já é minha amiga e eu acho que ela seria a melhor pessoa para poder me ajudar num momento difícil igual eu estava. Devido ao incidente, os organizadores permitiram que continuasse na disputa, convidando uma nova parceira e conquistando a prova final. Na verdade, eu fiquei surpresa, né? Porque eu cheguei aqui na faculdade, eu não cheguei a entrar, mas resolvi voltar para casa. Quando eu cheguei lá em casa, eu estava entrando no portão, aí a Isabela me ligou desesperada, eu fiquei desesperada, achei que tinha acontecido alguma coisa, algum incidente lá na cozinha. Aí ela falou, não, foi a Karine que sofreu um acidente, eu estou sem dupla. Ela estava chorando muito, muito nervosa. Falei, não, eu vou ir agora. Eu estava saindo de casa já, peguei só a doma mesmo e vim para cá. Cheguei para cá, já fui na correria, já fui vestindo a doma. Ela já estava cortando o frango, porque era um prato surpresa, né, que a gente ia fazer. Aí eu ajudei ela, fui cortando, ela foi fazendo os outros acompanhamentos, a gente foi para o molho, finalizamos, né, em cima do horário, porque era uma hora e cinco de prova, mas graças a Deus deu tudo certo. Isabela relata qual foi a maior dificuldade da prova. Que a maior dificuldade era deixar o frango no ponto, né, e graças a Patrícia a gente conseguiu fazer isso, ela conseguiu fazer. No final da competição, mesmo com todos os contratempos, a equipe de Isabela sagrou-se campeã da competição. E uma atitude da Patrícia, substituta de Karine, deixou todos emocionados. Mas essa bolsa aqui é da Karine, eu vou passar para ela, porque ela merece. Aí quando eu fui substituir a Karine, que eu fiquei sabendo de tudo, eu falei assim, coloquei Deus, né, primeiramente na frente, falei, Deus, seja comigo, se for da vontade do Senhor, vai ser. Então aí eu fui lá, fiz, aí na hora de receber o prêmio, eu senti, eu senti assim, uma coisa assim, minha, assim, que aquele prêmio não era para ser para mim. Porque até então também estava competindo na jornada, lá no concurso, né. Falei, não, isso não é justo, porque ela também tem capacidade, garanto, se ela não tivesse sofrido o acidente, ela também teria conseguido, porque ela tem capacidade para isso, eu conheço ela muito bem, né. Ela também manda muito bem na cozinha. Aí eu não achei justo eu ficar com o prêmio, entendeu? Aí eu passei para ela. Karine ficou muito emocionada com a atitude da colega e relatou a sua gratidão. Fiquei muito contente, até conversei com ela, mas ela decidiu, não, eu vou passar a bolsa para você e eu fiquei muito grata a ela, porque assim, tenho muito carinho por ela, sei que esse carinho é recíproco, eu só agradeci a ela muito. O que Patrícia não imaginava era que uma grande surpresa ainda estava por vir. E durante a nossa entrevista, ela foi surpreendida pela direção da instituição. E devido a essa sua atitude louvável, você sabe que você também vai ganhar uma grande surpresa agora. A equipe já está a postas aqui, pode entregar para ela. A equipe já está a posta aqui, pode entregar para ela, mas ela também merece muito essa posta. Obrigada, gente. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo pela bolsa, eu não estava esperando. Eu não fiz a atitude esperando recompensa, não. Eu fiz porque, na verdade, na minha família a gente sempre foi criada assim, né? O que é seu, é seu. O que foi mérito de outras, porque se o prato dela também não tivesse sido classificado, a gente também não estaria aqui, né? Então, ela também teve participação nesse ganho. E eu fico muito feliz pela Unesc ter me dado uma bolsa também, né? 50%. Muito feliz, eu fico muito gratificante estudar nessa faculdade, eu gosto muito. A coordenação, os professores são excelentes aqui na faculdade. Eu recomendo para todos os amigos, eu compartilho Instagram, Face, porque a instituição, ela é acolhedora, entendeu? E eu vou...